Olá, tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer hoje esse ponto lindo, ó. Ele chama alpino, tá, gente? Esse é o lado avesso, esse é o direito. Não sei se a câmera tá sendo fiel ao ponto, que esse ponto é muito bonito, tá, gente? Olha, dá pra vocês fazerem almofada, dá pra vocês fazerem tapete, tá? Eu fiz esse acabamento aqui, no caso de vocês quiserem fazer um tapete, aqui vocês fazem um bico, tá? A almofada já tá pronto, né? E bolsa também. Pra fazer uma bolsa, é só aumentar o tamanho que vocês querem a bolsa, tá? Essa linha é 3 milímetros, a cor dela é aqua, e ela é da Arte Zeu Fios, tá bom? Mais pra frente, no vídeo, eu vou mostrar direitinho pra vocês, tá certo? Então, bora lá aprender, né? Pra esse trabalho, a gente vai usar essa linha, olha como ela é linda, gente, da Arte Zeu, olha, Arte Zeu Fios, é a linha que eu tô usando agora, gente. É muito linda essa linha. Olha, a cor dela é aqua, tá? E se vocês estiverem interessados em comprar, esse é o zap dela, tá? Esse número aqui, o nome dela é Kelly, tá? Aí vocês podem ligar, ela envia pra vocês, tem várias cores. Daí vocês falam que foi recomendado pelo meu canal, tá? Da Vava Melo Sena. E aí ela dá um descontinho pra vocês. Gente, mas vale muito a pena, vocês vão amar essa linha, ela é muito macia, olha como ela é macia, gente. Muito macia, olha. Muito macia. E tem um brilho excepcional, né, gente? Dá uma olhadinha lá, vocês vão amar esse fio. É fio náutico, tá, gente? Mas é um fio náutico diferenciado. E a agulha que a gente vai usar é essa aqui. 4.0 da Círculo, tá bom? Então, vamos lá. Pra começarmos, a gente vai, ó, vamos entrar por baixo. Vamos fazer isso, ó, girarmos. E fazemos uma correntinha. Algumas pessoas usam isso aqui como nó, fazem isso pra começar. Eu não gosto de fazer isso, eu prefiro... Fazer assim, e não apertar e usar como ponto. O acabamento fica mais bonito, tá, gente? Então, aqui, então, aqui a gente vai fazer 20 correntinhas, tá? Aqui, três, quatro, cinco. Feito as 20 correntinhas. Gente, não aperte essas correntinhas, tá? Deixa bem, assim, normal. Nem muito largo e nem aperte, porque senão dá problema, tá? Não vamos começar aqui pela frente, tá? Nós vamos começar aqui atrás. Aqui atrás, a gente vai ver essas alcinhas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essas alcinhas. Tem a primeira alcinha, na segunda alcinha, vamos laçar. Tá bom, gente? Vamos laçar primeiro, e a gente vai entrar aqui. E vamos fazer um ponto alto. Assim. Vamos laçar. E fazer ponto alto. Sempre fazendo ponto alto, tá, gente? Pegando aqui. E fazendo ponto alto. Então, a gente vai fazer ponto alto por toda a extensão. Vocês, pra aqueles que não sabem como é o ponto alto, vou explicar pra vocês, tá? Como fazer, né? Ó, a gente laça. Entramos aqui, ó. Na alcinha. Puxamos. Ficamos com três laçadas na agulha. Laçamos, soltamos dois. Laçamos, soltamos os outros dois. Esse é o ponto alto, tá, gente? Então, eu vou seguir fazendo aqui, e volto no final, pra gente terminar e subir a próxima carreira. Olha, gente, esse aqui é o nosso último ponto. Que é aquele ponto que muitos usam como nó, né? Eu uso como ponto. Então, ele tem também alcinha, tá vendo? Aqui, ó. Então, aqui a gente vai entrar, primeiro laçamos, né? E fazemos nosso último ponto alto aqui. Aqui a gente vai fazer uma correntinha. E giramos. Bem aqui, ó. Bem aqui no pezinho, a gente faz um ponto baixo. E seguimos fazendo ponto baixo aqui, tá, gente? Bem assim. Por toda essa carreira. Então, aqui, ó. Sempre pegando por baixo da correntinha. E fazendo ponto baixo. Eu esqueci de explicar pra vocês, por que a gente pegar atrás da correntinha. Porque atrás da correntinha, a gente tem essa correntinha aqui, ó. Certinha, tá vendo? Que vai terminar do mesmo jeito, ó. Vai ficar igual dos dois lados, tá bom? É por isso. Então, aqui a gente vai seguir. Todos os pontos serão pegos por baixo da correntinha. E eu volto pra gente iniciar a próxima carreira. Então, aqui, ó. Nessa alcinha aqui. Fazemos o último ponto baixo. Aqui nós vamos fazer três correntinhas, tá, gente? Três correntinhas. Giramos. Olha, nesse caso agora, a gente não vai pegar aqui, ó. Nesse não, tá? Agora, aqui, a gente vai aqui embaixo. Esse ponto aqui, ó, gente. Esse ponto aqui corresponde a esse aqui. Esse próximo ponto aqui, a gente vai laçar. Vamos pegar aqui por baixo. Tá vendo, gente? Ó. Ó. Entramos a agulha assim, ó. Ó. Buscamos lá. Puxamos. Laçamos, soltamos duas. Laçamos, soltamos mais duas. Fica dessa forma. No próximo, ó. Na próxima correntinha, depois desse ponto, tem uma correntinha, né? Por baixo dela, a gente vai fazer um ponto alto normal. Laçamos, ó. Laçamos, ó. Esse ponto, esse ponto aqui, que nós fizemos o de relevo, né? Esse ponto aqui, que vamos chamar de ponto alto normal, nós fizemos um ponto alto normal. Nesse outro ponto alto aqui, a gente vai fazer um relevo. Assim. Puxamos, soltamos, soltamos duas, soltamos duas, ó. Certo? Agora, aqui, a gente faz um ponto normal. Na próxima correntinha, um ponto alto normal. Assim. Laçamos, pulamos um ponto alto, no próximo, pegamos por baixo. Laçamos. Laçamos novamente, soltamos dois, depois soltamos mais dois. Laçamos, entramos por baixo da próxima correntinha, fazemos um ponto alto. Laçamos, pulamos um ponto alto aqui embaixo e fazemos o ponto alto relevo, tá? Aqui, fazemos mais um ponto alto. Acho que já deu pra vocês pegarem, né? Ó. Lacei. Aqui, nós fizemos um ponto relevo. Aqui, tem um ponto alto normal, que corresponde a esse que nós fizemos. E nesse próximo, a gente vai fazer outro relevo. Simples, né, gente? Ó. Então, eu vou continuar aqui e volto pra gente finalizar essa carreira e subir a próxima. Olha, gente. Fizemos aqui um ponto relevo. Aqui, fizemos o ponto alto normal. Agora, aqui, faremos outro relevo. Puxamos. Soltamos dois, soltamos mais dois. Laçamos e vamos fazer o último ponto, tá, gente? Ó, ele tá bem aqui, ó. Ó. Tá vendo? É bem aqui, ó. A gente faz nosso último ponto alto. Tem que terminar assim, como começou. Olha, um ponto alto aqui, normal. Tem que começar e terminar do mesmo jeito, tá, gente? Agora, aqui, a gente vai fazer uma correntinha e giramos. Agora, aqui, a gente vai fazer, ó. Bem aqui, ó. A gente vai pegar bem aqui, ó. Aqui. Ó, aqui. E vamos fazer o ponto baixo. Agora, aqui, debaixo de cada correntinha é ponto baixo. Por toda essa extensão, tá? Simples assim, só fazendo ponto baixo. Eu vou seguir o meu aqui, pegando sempre por baixo da correntinha e fazendo ponto baixo. Volto pra gente finalizar e subir a próxima. Olha, aqui, o nosso último ponto baixo. Daquelas três correntinhas que nós subimos. Naquela última, a gente faz o último ponto baixo. Assim, tá? Agora, aqui, a gente vai subir três correntinhas novamente, tá? Giramos. Agora, aqui, diferente da hora que a gente vira pra fazer os pontos baixos, a gente pega na primeira correntinha, né? No caso, quando fizer as três correntinhas, a gente vai pegar no segundo, tá? E como no segundo, a gente tem um ponto aqui em relevo, então, a gente vai fazer um ponto alto normal. Agora, a gente vai, ó. Nós temos um ponto relevo aqui embaixo e outro aqui. Aqui no meio, nós temos um ponto alto normal. A gente vai vir por baixo, ó. Pegamos. E fazemos um ponto alto aqui. De relevo, né, gente? Vai ficando assim, ó. Aqui, a gente faz, em cima do ponto relevo, a gente faz um ponto alto normal. A gente faz um ponto alto normal, certo? Agora, em cima do ponto normal, a gente faz um relevo bem nele aqui, ó. Laçamos, ó, em cima do relevo, na primeira correntinha, a gente faz um ponto alto normal, tá, gente? O próximo é o ponto alto normal, tá, gente? O próximo é o ponto relevo. Olha, vamos buscar ele aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Tem dois relevos aqui, ele tá aqui bem no meio, ó. Ó, certo? Ó. Puxamos. Finalizamos. Laçamos, na próxima correntinha, fazemos um ponto alto normal. Laçamos e vamos de novo, ó. Aqui, ó. Fazemos um ponto relevo aqui também. E agora, é assim, gente. Próxima correntinha, fazemos um ponto alto normal. No próximo, aqui, no ponto alto normal, a gente faz um relevo. E vai ficando assim, esse é o nosso direito, tá? Então, eu vou continuar aqui e volto pra gente subir a próxima. Olha, gente, vocês viram que nós começamos com dois pontos altos, né? E aqui, a gente vai terminar com dois pontos altos também. Dois pontos altos normais, tá? Fica assim. Agora, aqui, a gente vai fazer um ponto. Subir uma correntinha, né? Giramos. E aqui, bem aqui, ó. Bem nessa primeira aqui, ó. A gente faz um ponto baixo. Vai ser sempre assim. Uma carreira de pontos altos, né? Normal e relevo. E quando você girar aqui nas costas, que esse aqui é o avesso do ponto. Vocês vão fazer pontos baixos, tá? Baixos. Pegando sempre por baixo da correntinha e fazendo os pontos baixos, tá? Assim. Sem segredo. Eu vou seguir aqui e volto pra gente subir a próxima carreira. Finalizando a carreira de pontos baixos, ó. Aqui tem... A gente vai fazer mais um. E aqui, nos três... Nas três correntinhas, olha. Nessa última aqui, ó. A gente entra aqui. É meio apertadinho. Ó. Tá vendo? Essas alcinhas aqui. Ó, tá até bem apertado esse ponto meu. Fazemos um ponto baixo. Agora, a gente vai subir... Três correntinhas que nós vamos começar agora aqui pela frente, né? Aqui, não ficou os dois pontos aqui? Aqui não... Olha, gente. Aqui nós terminamos e começamos com dois pontos altos normais. Agora, aqui, a gente vai laçar e vamos entrar aqui, ó. Já fazemos o ponto relevo, tá? E no próximo, a gente faz um ponto alto normal. Sempre assim, ó. Aqui tem um relevo, a gente faz normal. Aqui tem um ponto normal, a gente faz um relevo. Ó. Aqui já vai pro relevo, ó. Entre os dois relevos, tem um ponto aqui normal. A gente entra aqui e faz um ponto relevo. Puxamos. Laçamos. Fazemos o ponto alto normal aqui, tá? Em cima do relevo, tá vendo? Ó. Aí, a gente vai aqui, entre os dois relevo, e tá aqui nosso ponto alto normal pra fazermos o ponto relevo. Laçamos, ó. Fazemos o ponto alto normal. Então, vou seguir aqui, acho que deu pra vocês entenderem, né? Nem tem necessidade de fazer mais. Se vocês não entenderam, volte o vídeo, tá? Que vocês vão entender. A próxima carreira será de ponto baixo, né? E depois, novamente, esse trabalho aqui, tá bom? Eu vou aumentar. Acho que se aumentar, dá pra vocês terem mais noção do ponto. Porque eu tô olhando aqui no vídeo, gente, tô achando que não tá aparecendo o ponto direito. Não sei se é impressão minha, mas, realmente, mas eu vou seguir aqui, vou aumentar, pra dar um efeito melhor pra vocês verem, tá? Olha, como fica o ponto. Olha, gente. Não sei, parece que essa filmagem não tá saindo ponto direito. Pode ser impressão, né, gente? Bom, eu voltei aqui, olha. Olha, eu terminei aqui com ponto relevo, ponto alto normal, ponto alto relevo, ponto alto normal, tá? Não vou fazer ainda agora o ponto baixo, tá? Por quê? Porque aqui eu vou fazer o acabamento, caso vocês forem fazer uma almofada ou um tapete. Até mesmo a bolsa, né? Tem que fazer um acabamento aqui. No caso, o tapete, depois vocês podem fazer um bico, depois deste acabamento. E vamos lá. Então, aqui, nós terminamos aqui. O que que nós vamos fazer? Olha, vou mostrar pra vocês que essa lateral, ela tem umas alcinhas, olha. Ó, aqui tem uma alcinha. Aqui, deixa eu procurar as alcinhas. Aqui, outra alcinha, outra alcinha, outra e outra. Tá vendo, gente? Tem algumas alcinhas. Onde for essas alcinhas, a gente vai fazer ponto baixíssimo. E aqui no meio, a gente vai fazer ponto baixo. Tá certo? Então, aqui, ó, eu vou fazer, onde eu terminei aqui... Eu vou fazer um ponto baixo, ó, aqui. Certo? Aqui, já vou fazer um ponto baixíssimo. Deixa assim, levantado, pra marcar bem aonde a gente vai fazer o ponto baixíssimo, tá? Ó, aqui, vocês vão ver que tem uma... Ó, tá vendo? Formou a correntinha. Aqui, a gente vai fazer ponto baixo. E aqui nessa alcinha, ponto baixíssimo. Ó. Ponto baixo. E aqui na alcinha, ponto baixíssimo. Ó, de novo, ó. Formou a correntinha. Ponto baixo. Na alcinha, ponto baixíssimo. E segue assim, gente, aqui, ó. Ó. Uma correntinha, fazemos ponto baixo. Aqui tá a alcinha, ponto baixíssimo. Aqui tá, ó. Ponto baixo. Ó. Certo? Aqui, ó. Aqui foi onde nós começamos. Então, aqui, eu vou fazer, ó. Nós fizemos aqui, né? Agora aqui, a gente faz... Outro ponto baixo. Agora aqui, a gente faz dois. Pra dar aquela voltinha, né? No mesmo lugar. Agora aqui, vocês seguem normal. Ó. Pegando dentro da correntinha. Ou não. Vamos pegar por baixo, né, gente? Vamos pegar por baixo. Ó. Segue fazendo, pegando por baixo da correntinha. A gente tá segurando essa linha aqui, né? Que sobrou. Aqui é só ponto baixo. Até aqui na ponta de cá. Aí, eu volto, tá? Olha, gente. Tô terminando aqui, essa carreira. Olha, aqui a gente vai fazer mais um ponto baixo. E vamos fazer dois, tá bom? Aí, viramos. Aqui, é o mesmo caso do lado de cá. Ó. Aqui tem uma alcinha. Aqui tem uma alcinha. Aqui, que é a alcinha, ó. Aqui, aqui. E aqui, ó. Aqui e aqui. Tá vendo? As alcinhas. Então, é isso. Eu não preciso repetir pra vocês. Porque é a mesma forma do outro lado, tá? Então, vocês seguem aí, fazendo do mesmo jeito que eu expliquei do outro lado. Aqui, ó. A gente já vai pular pra cá. E aqui, a gente já faz dois pontos pra viradinha, tá? E aqui, a gente segue. Pegando por baixo. Ó. Bom, aqui não tem mistérios, né? Seguir fazendo pontos baixos, pegando por baixo da correntinha. Aí, eu volto pra gente fechar, terminar juntos, né? Aqui, lembra que foi o nosso primeiro ponto? Eu fiz só um, né? Agora, aqui, a gente vai fazer outro. Aqui por baixo, ó. E aqui, a gente finaliza. Ó. Pegamos aqui na primeira correntinha aqui da frente. Entramos aqui. Pronto. No caso, no caso de fazer um tapete, agora vocês podem fazer um bico, alguma coisa assim. Chegamos ao final de mais um videoaula. Até o próximo. Fiquem todos com Deus. Paz e luz a todos. Bye, bye. Tchau, tchau.